A nossa aventura começou logo cedo. O nosso trajeto hoje é subir o Rio Peixoto para registrar essa cheia de 2020. Essa que é considerada uma das maiores dos últimos sete anos. A última vez que o Rio Peixoto chegou nesse nível foi no ano de 2013. Nossa equipe de reportagem junto com o secretário de meio ambiente Flávio e também o repórter cinematográfico Alexandre. Juntos vamos rio acima para registrar mais essa cheia que não deixa de ser um espetáculo da natureza. A visão é impressionante. Por todos os lados a água tomou de conta, invadindo as margens e se misturando a mata ciliar. De acordo com o que o barco avança, as imagens ficam ainda mais impressionantes. Um dos principais afluentes do Rio Telespires, que é considerado um dos maiores rios do estado de Mato Grosso, é daqui que muitos pescadores retiram seu sustento. É verdade. É uma coisa mais gostosa do mundo você olhar assim e está transbordando de água. Mas em compensação, quando está seco, minha amiga, você chora, porque eu já chorei subindo nesse rio empurrando o barco seco. Seco, seco a gente chora. E não é só a comunidade ribeirinha que retira o sustento do Rio Peixoto. Aqui também já se retirou e ainda continua sendo extraído ouro, que é uma das principais fontes de economia e sustenta toda a região do Vale do Peixoto. Durante o trajeto de subida, as balsas não passaram desapercebidas aos olhos do secretário de meio ambiente. Flávio fez questão de orientar os balseiros com relação às atividades no lado de cima da ponte, que é considerada área proibida. Em uma das balsas, fomos convidados a subir, onde aproveitamos para conhecer a rotina de trabalho e também tomar aquele bom café. Olha, todos os dias a gente trabalha de manhã, levanta cedo, toma um café, aí o outro desce sem merendar, porque ele não pode comer nada. Então ele vai aguentar quatro horas, três horas no fundo da água, sem nada. Vai cumprir uma missão lá embaixo. Quando ele sobe de lá, meio dia que ele vai comer, tomar um café, uma merenda. Essa rotina a gente leva o dia todo, a noite toda. Aqui na balsa a rotina, como ele disse, começa bem cedinho. E é aqui que acontece tudo, tem a cozinha, a comida já começou a ser preparada, inclusive está um cheiro muito gostoso. A cozinheira aqui está de parabéns. O proprietário da balsa, o Hugo, foi orientado e alertado pelo secretário. E durante a conversa, um questionamento como justificativa. Conversando com o Hugo, ele tocou num assunto bem pertinente, que é a questão da produtividade. Ele é um dos cooperados, tem a sua licença, busca a legalidade, só que a localização acaba sendo complicada, não é isso, Hugo? Isso, é como eu estava dizendo aqui. A área permitida, do troca-tiro para baixo até o braço 2, é uma área praticamente varrida. Não existe mais nada, é só ilusão. Aí, o que a gente quer, os balseiros, que a cooperativa, ela regulariza uma área para a gente trabalhar, que possa produzir, porque do jeito que está, está difícil. Secretário, situação bem complicada aqui na balsa do Hugo, ele explicou, falou dos seus motivos, inclusive questionou aí a área permitida, que não tem a produtividade e a despesa é muito grande. Essa fala dele levanta aí uma problemática para nós levarmos para a cooperativa e reunirmos o grupo, está trocando agora até de diretoria. É um gargalo que eles vão ter que gerir, gerir e trazer uma solução para isso. O produtor precisa de produzir para poder ter essa sustentabilidade. O garimpo, o Peixoto de Azevedo é um município de extração mineral, ele é garimpeiro, a origem dele é essa. E agora a gente precisa estar dando também essa mão apamatória para que vê o lado também do produtor. O garimpeiro, ele é quem dá sustentação para o município. Hoje, sem o garimpeiro, sem o ouro, o município ainda não tem uma produção secundária, como a pecuária, a agricultura. Nós somos ainda mineral. E vamos levar isso para a cooperativa e juntos trazer uma solução. Isso é uma bandeira que o município também vai erguer, juntamente com todos os balseiros. Depois da visita, seguimos Rio Acima. A chuva começou a engrossar e com o tempo nublado, hora de voltar, descer as águas. A paisagem muda de ângulo e continua exuberante. Convidativo para um bom passeio de barco, avistamos no rio dois visitantes, aproveitando o momento para a prática de uma boa pescaria. Mas será que o rio estava mesmo para peixe? Conta para mim, como está o rio hoje para peixe? O rio está muito cheio, né? E peixe nada. A gente, o marinheiro de primeira viagem, a gente não conseguiu até agora capturar nada ainda. Mas estamos aí, estamos na luta aí. Vamos ver se conseguimos pegar alguma coisa. A gente, final de semana, a gente gosta de vir para o rio pescar, desfrutar. E assim, era interessante que tivesse um rio limpo, que cuidasse, né? Porque é o coração aqui da nossa região. Agora conta para mim. Daqui já saiu muita história de pescador, não? Ah, sim, muita, muita. A história do pescador, aquele rapaz ali mesmo, ele pegou um peixe aqui de quase 50 quilos. Hoje, só não conseguiu tirar o peixe e escapou. Mas pelo peso da linha, seria grande, era uns 50 quilos mais ou menos. Olha a cara de felicidade dele lá. História à parte, a mensagem foi repassada. E todos há de concordar que esse rio, de longe, é uma das maiores riquezas da nossa região. E merece, sim, ser preservado. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri